Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Como está aqui no título desse vídeo, cabo B de acelerador Pra que que serve, qual a sua importância, sua função Vou falar de uma função em geral para várias motos que tem cabo A e cabo B de acelerador, beleza? Pessoal, já quero mandar um salvezão pro pessoal lá do grupo Suzuki RF Brasil RF 600, RF 900 Brasil Tinha comentado lá no grupo que eu tava precisando de um cabo B para acelerador E cara, original, é difícil encontrar e quando acha, acha o A e o B junto E eu queria só o cabo B, beleza? Então eu consegui galera Pessoal, o cabo B que funcionou aqui pra mim, na minha Suzuki RF 900 R Foi o cabo B da Phaser 250, moto que é da Yamaha, ano 2008, certo? Mas funcionou galera, com um porém, teve uma pequena adaptação Deixa eu mostrar aqui o cabo B do acelerador Ficou bem legal, tá funcionando certinho Eu estava há muito tempo utilizando apenas o cabo A do acelerador Pra quem não sabe, tem algumas motos, na verdade várias motos Que tem dois cabos Um que tem a função de acelerar quando você gira o acelerador E tem o outro cabo, que é o chamado cabo B Que quando você desacelera Ele ajuda a borboleta do motor a fechar, entendeu? Desacelerar Então esse daí é um cabo até que bem importante Eu não dava muita importância até começar a ler e ver sobre isso Aí eu quis colocar o cabo B na minha moto também Eu espero que aqui no vídeo dê pra perceber Agora tem dois cabos passando aqui, ó O cabo A e o cabo B Antes só tinha o cabo A Porque sem o cabo A você não consegue andar na moto Porque você acelera E não tem nada pra abrir a borboleta lá no sistema da moto Então a moto não vai andar sem o cabo A Mas ela anda sim, sem o cabo B Com alguns poréns A principal função do cabo B, galera É assim, quando você acelera com a moto Você tá puxando o cabo A Ele abre as borboletas Pra admitir gasolina e ar, beleza? E o cabo B é quando você desacelera Ajuda a borboleta fechar A borboleta é onde ali que admite, né? O ar e combustível Qual que é a desvantagem de andar apenas com o cabo A? Pessoal, se você gosta de moto Já peço que se inscreva aqui no canal Dá uma moralzinha pra gente Por favor, galera Comenta alguma coisa, beleza? Pra você que assiste os vídeos aqui no canal Ou você que é novato Tá chegando agora Deixa pelo menos você inscrito Oi! Oi, Alex Dex! Oi! Tudo bem? Porque isso daí vai me ajudar no engajamento do canal E tenho outros vídeos Que eu vou deixar aqui no comentário fixado Outro vídeo de manutenções básicas Que você pode fazer na sua moto Não só nessas São em várias É em geral, beleza, galera? Então deixa um comentário Pra ajudar o canal a engajar Estamos tentando voltar Com conteúdos legais aí Sobre motos Então, pessoal Apenas com o cabo A O que eu percebia É que principalmente Quando a moto esquentava mais Quando eu já tava andando há algum tempo Eu acelerava E quando eu soltava o acelerador O giro caía um pouco mais baixo Aí eu ficava pensando Será que é problema no carburador da minha moto? Nos quatro carburadores? É... O que que acontece, galera? Principalmente quando a moto está Já mais quente, né? Admitindo ali o ar Quando você desacelera bruscamente Você solta aqui o acelerador Solta a mão do acelerador Cria-se uma certa turbulência Nas borboletas, certo? Então quando você acelera A borboleta abre Com a intenção de admitir Mais gasolina, mais ar Dando assim a potência Pra sua moto conseguir andar mais Pois você está acelerando Mas quando você desacelera A borboleta Ela tem que retornar Ela tem que fechar Até ali onde você deixa No ponto mínimo de giro do motor Ali nos mil, mil e cem giros Então A borboleta tem que fechar Só que quando Ela está só com o cabo A Quando ela vai fechar Ela chega um ponto Que ela enfrenta uma certa turbulência Pra acabar de fechar, galera Foi o que eu entendi Então eu li bastante E aí o que acontece Com essa turbulência Ela demora um pouquinho mais Pra desacelerar Mas desacelera Só que quando eu andava E a moto Vamos falar aqueles dias quentes E tal E a moto estava bem quente já Essa desaceleração demorava mais ainda Mais turbulência Então ali as borboletas demoram Pra voltar ao seu estado inicial Assim que você instala o cabo B Esse problema você praticamente resolve, galera Resolve e dá uma certa diferença Experimenta na sua moto aí Não estou falando só da RF600 RF900 Várias motos aí Tem cabo A e B Tem muita gente que anda apenas com o cabo A Dá uma percebida aí Deixa aqui nos comentários, galera Se você gostou desse vídeo De dicas aqui O que que acontece? Você está ali acelerando Já com o cabo A e o B Instalado na sua moto Você está acelerando Você quer que Você quer desacelerar E quer que o giro caia rápido Na hora que você desacelera Você puxa o cabo B Então a borboleta vem E fecha linear Ela fecha certinho Tando a sua moto tudo reguladinha ali Não, dá tudo certo, cara Ela desacelera bem mais rápido Então eu vou dar uma ligadinha aqui na minha Eu deveria ter mostrado antes Com o cabo A Mas demorava cair o giro um pouco Vou ligar ele aqui Pode ver, ó Eu gosto de deixar o giro Um pouquinho menos de mil giros Gosto do giro mais baixo Ó Tá vendo? Às vezes demora um pouquinho Para cair o giro, galera Demora um pouquinho Mas agora Se eu puxar o acelerador para voltar Ajudando assim O cabo B voltar As borboletas Ó lá O giro já cai mais rápido, ó Não precisa fazer força Você não vai estragar nada, cara Ó Ó o giro Voltou lá para o mil Certinho Ó Já era Não tem aquela turbulência Então bora andar Galera Peço que você Se não é inscrito Se inscreva aqui no canal Beleza? Bora, Suzy Deixa aí nos comentários também Haha Parece bobeira Mas qual é o nome da sua moto? Essa daqui é a Suzy Suzuki RF 900R Eu, quando comprei ela Eu registrei em cartório o nome dela Suzy Hahaha Bora lá Cara Tem gente que gosta desses vídeos Né De dicas De manutenções Alguma coisa que a gente passa aí Então é bacana Se você está gostando Lembrando mais uma vez Pessoal Essas dicas que eu falei aqui Não é só para essa moto São para várias e várias motos Que utilizam o cabo A e B De acelerador Bora fazer aquele motovlogzão Eu vim num bairro aqui Mais afastado Na minha cidade Nossa Fazia tempo que eu não vim aqui A rua aqui não tem saída Cara Achei que tinha saída Mas não tem Então bora Fazer um retorninho aqui Um bairro mais novo Mais moderninho Ó Sem saída também E é isso aí galerinha Aquela dica Fazendo os vídeos aqui Estamos voltando Que a gente ficou muito tempo parado Olha o tamanho do cachorro Cara Não vou animir não Cara Olha só Cachorro bonito Mas amedrontador Tá eu aqui A Suzy Quando você está andando Galera Aqui ó O giro Demorava a cair Quando eu soltar o acelerador Ele caia Lógico que o giro cai Mas demorava mais Agora aqui ó O giro volta rapidinho E chegou uma época Que eu estava achando Que era problema Na minha moto Problema no carburador Alguma coisa assim Aí eu fui atrás De pesquisar Estou aqui passando Essa dica Para vocês Então vamos descer aqui Sai na avenida Bora aqui Bora doidão Bem que o pessoal poderia né Deixar um comentário aí Para a gente Cara Não custa nada Estamos aqui tentando Criar um conteúdo Bacana E Com alguma Relevância Para várias pessoas Que são apaixonadas Pelo mundo Das duas rodas Assim Como eu sou Também Dia lindo Dia frio Eu gosto Do tempo de frio Cara A parte chatinha Né As vezes a gente Fica um pouco gripado Tal Mas época de frio É excelente Eu fiz um vídeo Mostrando um carro Clássico A galera não assistiu Porque aqui O conteúdo é mais Sobre motos Né Mas dá uma olhadinha Nos últimos vídeos Cara A gente tem a playlist Playlist aqui Playlist Alex Dex Tem vários vídeos Lógico Eu estou focado Mais em motos Mas Né Eu tive a oportunidade De mostrar um carro Clássico E bacana Só que tem gente Que não curte carros Né cara Assim como tem gente Também que não curte Motos Eu gosto dos dois Cara Mas carros Me interessa mais Carro antigo Eu acho bem bacana Sei que tem muita gente Que gosta também Vamos no foco E é isso aí galerinha Suzuquinha aqui Tá boa demais Esse ano Completando Seis anos Com ela Seis anos Com essa Bela máquina Agradeço A todo mundo Que acompanha Cara Tem gente Que manda mensagem Aqui no Youtube Fala Alex Seus vídeos Me ajudaram A comprar Essa moto Ou outra moto Porque eu tenho Vídeos De várias E várias Outras motos Tem filmado Aqui no canal ZX10 R1 MT03 Ninja 250 Ninja 300 Ninja 400 Cilindrada Pop 100 Suzuki Yes Nossa Tem conteúdo Tem conteúdo Demais Galera Dá uma olhadinha Na nossa playlist E sempre que for lá Deixa aquele comentário Para ajudar a gente Vou encerrando o vídeo Vou passar no mercado Vamos ver se já está atendendo Se já abriu Comprar uma carne Aqui É O Alex Dex Acorda cedo Começa as coisas cedo Quando possível Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus Tamo junto E é nóis Fiquem com Deus